Por que as coisas no Brasil custam tanto? O que significa custo Brasil? Tudo aquilo que está acima do limite do necessário, do limite do ideal. E o custo Brasil também se expressa nos juros altos que são pagos na busca de financiamentos, o spread bancário. E um dos custos é exatamente em função da falta de um cadastro verdadeiramente positivo com relação à capacidade, ao histórico devido no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações de todos aqueles que fazem uso do crédito, tanto do crédito bancário quanto nas compras a crédito. Por isso nasceu em 2011 o cadastro positivo. Mas esta regra, esta lei, que deveria nos oferecer grandes mudanças na concessão do crédito, no estabelecimento dos juros, ela ainda não produziu os seus resultados, ou os resultados que eram desejados. Por isso nós estamos apresentando um projeto de lei que busca fazer com que todos os contratantes de financiamento, todos os adquirentes de bens, através do crediário, possam fazer parte do cadastro positivo. E aí sim permitir que de fato nós possamos ter uma redução considerável no spread bancário, ou seja, na taxa de juros. Fazendo com que os juros para aqueles que têm um histórico de pagamentos em pontualidade, ou seja, com pontualidade, que eles possam de fato ter acesso a novos créditos, e aí sim com juros muito inferiores. Nós esperamos fazer com que, através deste cadastro, nós possamos fazer com que muita gente, ela se habilite a um crédito seguro e com juros muito mais baratos. Isso melhora a empregabilidade, melhora a economia, com certeza ganham todos os brasileiros.